Música A glória de Deus O rito de Deus Para sofrer O rei do patrônio O rei do patrônio O rei do patrônio Para teu mundo E Deus te salvar Quanta mania Ele sentia O rei do patrônio Mas não tem O rei do patrônio Vai poderoso, vai querer, Vê o meu ovo. Vai querer, Vê o meu, Vê o meu, Amém. 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 Aleluia. Agradecemos a todos nós com mais palmas para Jesus.